As imagens, atenção, o Matheus abre o áudio porque essa imagem que emocionou amigos e familiares é da Polícia Civil chegando com um trabalhador de Santa Catarina, com um caminhoneiro que foi vítima de um sequestro e levaram ele a um cativeiro em São Paulo. E essa informação chega à Polícia Civil, lá em Santa Rosa do Sul. Já já eu vou conversar aqui com o delegado André Cobro, que é o responsável pela delegacia, que é a Polícia Catarinense, mais uma vez, dessa vez junto com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, conseguindo resgatar alguém vítima de sequestro aqui em Santa Catarina. E essa é a imagem que você está vendo dos amigos, familiares, no momento em que ele é liberado e a polícia então traz ele de volta para casa. O delegado André, muito obrigado por atender o nosso jornalismo aqui do Cidade Alerta. Informação boa de passar, né, doutor, que a gente mantém essa história que honra a Santa Catarina, a nossa Polícia Civil, de todos, todos, todos os casos de sequestro com vítimas resgatadas e sem ferimentos, aqui ainda desde o nosso saudoso delegado Renatão Rendes, hoje também o titular da antissequestro, o delegado Anselmo Cruz, e agora aqui o delegado André, que é o responsável, lá da região ali de Santa Rosa do Sul, para você que não conhece, município que fica na área de Araranguá, no sul do Estado. O delegado, o que o senhor pode nos trazer de informação a partir do momento que esse caso chega à Polícia Civil e a preocupação de sempre a cautela de primeiro localizar a vítima e como nós vimos na imagem, sem nenhum ferimento, né, doutor? Boa noite. Isso, boa noite, Zanotto. Nós tivemos o cuidado e trabalhamos desde o momento em que tivemos conhecimento do sequestro, que isso, o sequestro aconteceu na sexta-feira de manhã, por volta das 11 horas, e a família tomou conhecimento do sequestro apenas na manhã do sábado, tá? Nós fomos comunicados e a partir de então passamos a trabalhar com duas linhas, com a linha da negociação e com a linha da investigação, tá? Trabalhamos e montamos uma força-tarefa de policiais aqui no estado de Santa Catarina, juntamente com policiais da anti-sequestro lá de São Paulo, na linha investigativa. E passamos a fazer também o acompanhamento, juntamente com a família, para auxiliar no processo de negociação. O processo de negociação acabou surtindo efeito de forma mais rápida e nós conseguimos, na manhã de hoje, então, a libertação do refém, tá? E ele está, então, foi um caso exitoso, ele já está junto da família dele e se recuperando aí do trauma vivido. Agora, ô delegado, eu sei que a investigação continua, por isso, eu não sei até onde o senhor pode nos passar as informações, mas dessa localização, no cativeiro, havia alguém no local, já houve prisão, há apreensão de algum material, ou foi realmente o que mais importa que a localização da vítima? É, então, nós trabalhamos com essas duas linhas, tá? A linha investigativa, ela segue em curso, então, a gente não pode, até para não prejudicar os trabalhos, fazer nenhum tipo de divulgação neste momento, tá? O que a gente tem agora é comemorar que o processo de negociação foi positivo e resultou em mais um caso de sucesso no nosso... Certo, ô doutor, agora, o que eu queria ouvir do senhor é o seguinte, porque essa pessoa que vocês conseguiram resgatar, liberar, é um caminhoneiro. E eu queria saber se é justamente a profissão dele que acabou levando a vítima até os sequestradores, porque, infelizmente, nós sabemos que essa é uma realidade desses profissionais aqui, não somente em Santa Catarina, mas no país, desses motoristas que são vítimas de assalto, nesse caso, um sequestro. Então, se possível, o senhor deixar o alerta aqui também, se foi essa a situação envolvendo essa vítima, e o cuidado que esses profissionais podem ter, devem ter ainda, além do trabalho do dia a dia, para não ser vítimas de situações como essa, ô delegado. Sim, exatamente isso. Nós acabamos descobrindo que se trata de uma quadrilha especializada, especializada lá na cidade de Osasco, na grande São Paulo, que, através da oferta de fretes atrativos, consegue atrair caminhoneiros, tá? E no momento em que eles se aproximam do local, em que, em tese, aconteceria o falso frete, eles são assaltados. Os caminhões são roubados, e os sequestradores passam a tentar extorquir dinheiro de familiares. E isso é um caso muito recorrente lá no estado de São Paulo. Então, a gente faz o alerta para que os caminhoneiros passem a prestar atenção nessas ofertas de frete. Às vezes, frete muito atraente. A região de Osasco já está uma região perigosa ali, porque a gente tem uma incidência grande desses crimes acontecendo ali, né? Enfim, tomar os maiores cuidados possíveis. Certo, certo. É importante isso, porque nós sabemos quantos profissionais que estão no dia a dia nessa rota aqui em Santa Catarina. Então, esses vagabundos levaram o caminhão, né? Levaram o meio de trabalho dele, mas, felizmente, a polícia conseguiu chegar porque eles tentaram extorquirir mais e o caso foi bem sucedido envolvendo policiais de Santa Catarina e de São Paulo. O caminhão foi recuperado, né? Nós conseguimos ter êxito na recuperação do caminhão já no estado do Mato Grosso do Sul. Olha só, então, hein? Já tinham encaminhado o Mato Grosso e, mesmo assim, a polícia conseguiu recuperar. Então, não ficou nem o prejuízo do patrimônio. Ô, delegado André, mais uma vez, muito obrigado. Se o senhor tiver mais alguma informação, fique à vontade. Se não, agradeço a sua entrevista aqui no Cidade Alerta e, em seu nome, parabenizar, mais uma vez, o efetivo da Polícia Civil de Santa Catarina, dando mais essa resposta à sociedade com o caso solucionado, bem resolvido e principal que nós vimos, né, doutor? Essa emoção que eu tenho certeza que o senhor vai levar para o resto da sua carreira de chegar e entregar a vítima aos familiares, sã e salva. Perfeito, Zanon. Valeu, delegado. Obrigado.